O que você vai pedir de presente do Papai Ná, Menícia? Oi, Menícia, vem cá! Boa noite, Menícia! Você tá bem? Moça bonita! O que você vai pedir de presente do Papai Ná, Menícia? É um dia a feio! É um dia a feio! Ah, o dia a feio da Moça Reis tá bom! Então, Papai Ná, vai pra vencer pra você! Você tá boazinha, com a mamãe, com o papai... Não tá brigando com as amiguinhas? Ah, então tá bom! Poxa, que maravilha! Escuta! Você vai... Só o Papai Ná vai poder levar só Natal os presentes! Não tem problema? Não? Ah, então tá bom! Então o Papai Ná vai dizer pra você Um... Um Natal, um próprio novo cheio de felicidade! E só a noite o Papai Ná vai poder levar seu presente, tá bom? Ó! Uh, uh, uh! Um abraço! Um abraço! Aê... Pronto! Vamos lá! Antes da foto! Um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é isso?